Quando você escolhe me deixar Eu sofri muito Demorei pra entender Porque fiz de tudo e dei o mundo Mas tá aí o que ganhei É injusto tanta ingratidão Sofri, chorei Como é ruim de te amar, Nivan Vai demorar, eu sei Mas prometo que eu vou te esquecer Mas a nossa história ninguém vai apagar Espera, deixa só eu te falar Quando você se lembrar Que eu existo, vai chorar Mas contente com as coisas boas que eu ia te ver Quando você se lembrar Eu existo, vai chorar Mas contente com as coisas boas que eu ia te ver Porque não vou estar aí Vai demorar, eu sei Mas prometo que eu vou te esquecer Mas a nossa história ninguém vai apagar Espera, deixa só eu te ver Espera, deixa só eu te falar Espera, deixa só eu te falar Espera, deixa só eu te falar Quando você se lembrar Eu existo, vai chorar Mas contente com as coisas boas que eu ia te ver Porque não vou estar aí E a pãozinha E a pãozinha E a pãozinha E a pãozinha Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar E o Rio promete que a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também E aplausos Bora revoar, bora revoar E aplausos Mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegando, perguntando onde é o Lê Bate rock e rada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar O Rio promete que a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho condição e vou pegar você também Bora revoar, bora revoar Bora revoar, bora revoar Começou se envolvendo, já entro sabendo Que eu era do mundão E toda vez que eu tô saindo Já lá já vem pedindo, exigindo explicação É mentirada, casturrada, nem tente Uma vez cachorro, cachorro, cachorro Eu não vou mudar, eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você chegar Eu não vou mudar, eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você chegar Esse menino, lembra meu topo é rosto Tapa Rios, produção Você para a rua, almoçadozinho Talvez ele é reto Tchum É mentirada, casturrada, nem tente Uma vez cachorro, cachorro pra você Eu não vou mudar, eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você Mas eu não vou mudar, eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você chegar Eu não vou mudar, eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você chegar Eu não vou mudar Já era da bagaceira antes de você chegar Eu não vou mudar Eu briguei com a mulher e caí na farra Pare de o portão dela, loucão de madrugada Calma meu amor, eu sei que tu tá brava Tava sentada que a tua raiva Tava eu de madrugada Num anjo voar, ele bateu no meu portão Já nós dois faziam a massa Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Eu não vou mudar, eu não vou mudar Eu briguei com a mulher e caí na farra Pare de o portão dela, loucão de madrugada Calma meu amor, eu sei que tu tá brava Tava eu de madrugada Eu briguei com a mulher e caí na farra Pare de o portão dela, loucão de madrugada Calma meu amor, eu sei que tu tá brava Tava eu de madrugada Num anjo voar, ele bateu no meu portão Já nós dois faziam a massa Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Tava eu de madrugada Num anjo voar, ele bateu no meu portão Já nós dois faziam a massa Foi só sentada com raiva Sentada com raiva Foi só sentada com raiva Nós tá com a mulher Solta o solinho do Japão E a pãozinha da cajueira, meu patrão O bravo, os maneirão Rama no biquê Regraimento pra venda, os papais de hoje, produções E o rolê na cajueira Conheci a lourinha mais gostosa do Brasil Foi só sentada com raiva E o rolê pela favela Conheci uma lourinha Eu gabei na dela Ela agamou na vinha Eu joguei uns papinha Ela ficou toda excitada Arrastei ela pro motel Fui sequençar E toma lá Eu disse Porra, bichinha Boa do papai Quanto mais eu boto nela Mas ela me pede mais Eu disse Eita porra, que galega do carro E quanto mais eu boto nela Mas ela me pede mais E porra de frente, toma de lado E porra, vai Eita porra, me chamou E porra de frente, toma de lado Eita porra, que galega do carro E eu disse Eita porra, a bicha boa E a bom vem da cajueira Pela favela eu conheci uma morena Joga bem na terra, ela ganhou na minha Eu joguei uns papinha, ela ficou toda excitada Arrastei ela pro motel, fui sequestrada e tomava Eu disse, eita, porra, bicha boa do... E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eu disse, eita, que bicha boa do cara E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais E quanto mais eu boto nela, mais ela me pede mais Eita, porra, bicha boa do... Eita, porra, bicha boa do... Eita, porra, bicha boa, menino E o japonzinho, tá com a chueira Aqui pra gente lembra o primeiro repertó Debaixando, porra, bicha boa do bichão E o japonzinho, porra, bicha boa do... E o japonzinho, porra, bicha boa do... E o japonzinho, porra, bicha boa do... E a bolsa na cachoeira E rolando meu celtinha O cipó Tô pergou Tô de carro rebaixado e rolé pela favela O som batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate forte Tô de carro rebaixado e rolé pela favela O som batendo no talo, nós andamos de malabé Tô com meu parceiro, bacha de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate forte, a bichinha joga pra mim De frente, joga, de costa, joga pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim E joga pro Jabronzinho E aí, Timidinho Jama Telefórdão É mais um do primeiro repertório Paluzinho, Jabuzinho Tô de carro rebaixado Vila favela, sou batendo no talo Nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, parte de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate forte Tô de carro rebaixado Vila favela, sou batendo no talo Nós andamos de mala aberta Tô com meu parceiro, parte de voar bem tranquilinho Enquanto o som bate forte A bichinha joga pra mim de frente do jogo E costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim Essa aqui vai vir a bola de quem não sou E de frente do jogo, de costa jogar pra mim E joga pro Jabronzinho Pra bater no paredão, se bora salzinho meu vaqueiro Alô recorro, se bora minha irmã Eu e a pãozinho, ou não? Esse menino, o saltinho mais gostoso do Brasil Minha bolinha branca, bora da rola do saltinho do Japão O baile tá mó lazer, a novinha tá um veneno Os parreiros tá no torreiro faz o movimento Convocar menino e o bom de patrocínio Pro dinheiro, chama Caló e puja a pão Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu da placa É vaga com o cartão e a pãozinha é rim E não tem pena não, chama ela pra dentro do celtinho Cato, o cartão, soca, soca, solgadinho Alasso, celtinho, alasso E cato, o cartão, e soca, soca, solgadinho Cato, o cartão, e soca, soca, solgadinho Balançando, 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 o celtinho O celtinho do Japão, e a bolsa da cachoeira Rama no bichão, e a vela da vela da vela da palestra Vai jogar os produtos O país tá mó lazer, as novinhas tá um veneno Os parê não tá, não tá ligera, faz o movimento Convocar menino e o bom de patrocínio Pro dinheiro, chama Caló e puja a pão Os menino é rim, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu da placa É vaga com o cartão e a pãozinha é rim E não tem pena não Chama ela pra dentro do celtinho Cato, o cartão, soca, soca, solgadinho Balançando, celtinho E cato, o cartão, e soca, soca, solgadinho Balançando, celtinho Cato, o cartão, e soca, soca, solgadinho Balançando, celtinho Balançando, celtinho E cato, o cartão, e soca, soca, solgadinho Balançando, celtinho Balançando, celtinho E o celtinho mais lindo do mundo Balançando, celtinho Balançando, celtinho E o pãozinho da cachoeira Tapajós, produções Deixando que ia pãozinho Cê vai dar pra pé, vence Brava no bichê E a mãozinha Balançando, balançando Soltar de queio, bichinho De bandir Balançando, balançando Soltar de queio, bichinho De bandir Decimar no paredão A vista no ponto em todo Decimar no paredão Ela vai sentar gostoso Vai me botar gostoso Vai me soca gostoso Eu sento mesmo com carinho Vai me botando de novo Vai sentando gostoso Revolando gostoso Ela vai sentando com carinho Animando um palhidor E bota gostoso Vai me soca gostoso Adorei, senta com carinho Pode vir me visitar E quanto mais eu boto nela Mas eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mas eu sei que ela gosta Vou botar na gostosa Vai ficar na gostosa Vai sentando gostosa Vai sentando E o japonzinho da cachoeira Ele e o elemento Aperventos Aparajóis pela do som Melhor que tá tendo Balançando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Alta de queio, bichinho Senhor de banho Vai sentando Vai sentando Vai sentando Só para de queio, bichinho Vai sentando Decimar no paredão Avistando Onde todo Decimar no paredão Ela vai sentar Gostoso Vai me botar gostoso Vai me soca gostoso Eu sento Mesmo com carinho Vai me botando De novo Vai sentando Gostoso Rebolando Gostoso Vai sentando Com carinho Animando Vai me do Me bota gostoso Adorei, senta com carinho Pode vir me visitar E quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Quanto mais eu boto nela Mais eu sei que ela gosta Vou botar na gostosa Vai ficando gostosa Vai sentando gostosa Vai Tchum E esse menino vai começar o sangue Vamos se bota, tô preparado Vai minha metaleta Alô Bruno, se bora calhar o meu irmão Família tá pra joia, isso é o melhor que tá tendo Esse som é enrolando, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, no toque do celular Vai tocar no paredão e fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou me enraçar, por que tá tendo ansiação? Vai rolar cachaça, suíço, capiçolo Cê beia gelada, derrama caçom Ligo parredão e aumento o som Eu vou me enraçar, por que a gata não se assusta? Vai rolar cachaça, suíço, capiçolo Cê beia gelada, derrama caçom Ligo parredão e aumento o som E a pãozinha, menino Cê beia gelada, derrama caçom E a pãozinha, menino A luz é o rumo Essa aqui é mais um que vai tocar no paredão, não sei, irmão Arraia pra paredão E você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fez também algo pra retinina Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrido Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiano Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Junque os cederes Bugir o cavalo Fechado do Japãozinho Vamos sair pra algum lugar Quem saiba até dançar A beira mar A lua linda vai clarear Tomar um churro Dialogar Que tem que ser, será Não se fingir Se me olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Desperitando por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Esperi horas, peredim, esperi meses, esperi anos Esperi tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Esperi horas, peredim, esperi meses, esperi anos Esperi tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vai embora Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Veja, veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Que musical, nome da parte Central, musicais Fichado do Japãozinho Em nome de Top Event Rapaz, joias, produções A metaleira do Japão Do Japãozinho Faz que acaba com a minha vida Você me trancou no beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas já que é somente ficar, ficar, ficar E o que rolar, rolo Não se malta o coração E quem não merece sofrer Pra não ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Eu e o Japãozinho Em nome de Top Event Rapaz, joias, produções Emeraldinho Da fé Bora, Júpes Rodan Top Vai pensando que meu coração De bandido na cama Vai se algemar Vai pensando que você Sentando por cima Da peça Eu vou me emocionar Nananina não É uma macetada De ser rabedão Toma sua safada Cuidado com o pundo, com o pundo Te pega, te pega, de frente, te pega De lado, seu toque malvado Que deixa o coração Tá malvinhando Cuidado com o pundo, com o pundo Te pega, te pega, de frente, te pega Te pega, de lado, seu toque malvado Que deixa o coração Da novinha Tudo apaixonado Eita, menina Eu vou ser da cachoeira Meu padrão Eu vou ser empatocado Para lidar Vai pensando que meu coração De bandido na cama Vai se algemar Vai pensando que você Você sentando por cima Da peça Eu vou me emocionar Nananina não Vai É uma macetada De ser rabedão Vai Toma sua safada Cuidado com o pundo, com o pundo Te pega, te pega, de frente, te pega De lado, seu toque malvado Que deixa o coração Tá malvinhando Cuidado com o pundo, com o pundo Te pega, te pega, de frente, te pega De lado, seu toque malvado Que deixa o coração Da novinha Tudo apaixonado Eita, menina Você é cachoeira Meu padrão Pãozinho Falou o que eu falei Da filha S.S. Rancho Quatro mil E vai pegar Agora é só Zim, irmã Oi, apãozinho Eu tô paliço Ela também, ela também estava ali Tava parada aí olhando para mim É conversar com o chegado bem do meu lado Encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça pros perigo e o cabeção Vou me levantar, lá onde ela está Fala pra ela Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rio de une falar que me pirou E me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rio de une falar que me pirou E me pirou o cabeção Eu fui ser dela, refleti a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos Seus movimentos, que piração Acho que é hora de uma aproximação E um diálogo sobre essa condição Dessa história de pirar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rio de une falar que me pirou E me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um rio de une falar que me pirou E me pirou o cabeção Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra, de quebrar na cama De deixar nua, de corpo, de alma, né, má repostura Nossa vibe tá sempre nu Alto, alto, de bala, tem doce, tem álcool Sobe na garupa Vamos lá pra barra Desfaz essa cara Nós contra todo mundo E o nosso trem é o Pará Amo quando tu vem pro cima e diga Amo quando me pede tapa e grita Danadinha Ou eu vou sair com minha polo branca Judo o Orochi na vida E depois a gente transa Ou eu sou o rei de um microfone Aquele que as favelas todas conhecem o nome Feito o Al Capone Rico demais Ilusões materiais Não me consome Música e show Que musical é o nome da página Central Musicais Que chato do Japãozinho Chama Gapá Só cai me ver de madrugada De madrugada Hoje ela quer ficar pelado Ficar pelado Na sua bunda É raro está E toma tapo Alemão ouve Agua que rachando Good night Nós tá vivendo a good Vai Acelerando a nova Nós gostamos daqui Mas que saudade Saudades de você Garota Saudades de você Garota Saudades de você Garota Garota Hoje não é só de a noite Toda Tá pronta Pra ficar Sem Roupa Tchau 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 Ela perdeu Amiguinha Amiguinha Duida Ela curta o reggae Curta o rio Várias coisas Doses generosas E depois é várias bocas Pá Para Cê tá louca Ela perdeu Em choque Só tem amiguinha Doida Ela curta o reggae Curta o rio Várias coisas Doses generosas E depois é várias bocas E essa vai pro mundo Das amiguinhas Que gosta daquele probleminho Ela perdeu O chuedo Não sabia onde ele show O dicionário dela Ela não tem a palavra amor Ela curte Japãozinho e também curte Charles Brau Ela é rolozira, topa tudo na moral Ela vem na envolvência, vem na saliência Joga, joga a bunda Na malemolência Ela vem na envolvência, vem na saliência Joga, joga a bunda Papara que tá louca, bondida e chaqueca Só tem amiguinha dúvida Ela curta o reggae, curta o rio e várias coisas Doses generosas e depois é várias bocas Papara que tá louca, bondida e chaqueca Só tem amiguinha dúvida Ela curta o reggae, curta o rio e várias coisas Doses generosas e depois é várias bocas E a pãozinha Essa vai pro bolo das amiguinha que vai chegar classico Balação de mexer Em vez de sofrer vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação A profissão é tudo que eu pego Fazer fortuna é minha intenção Em 2013 eu já mirei dois anos 2024 eu tô pervente Já não sei, vai ser falado o patrimônio do patrão Porque nem tudo se alegra com alegria Os menino tá com pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, vento se morde Porque os cara tá todo dia Quanto tá louca de bala Tá regulado, atento Se preferir, remite Só liga que nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha aluriçada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedirem homenagem vai ter Pega essas grana pra fazer tu ver Olha os maloca do poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca do ICG Esse menino, que é bonzinho MC PH É o PH Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Profissão é tudo o que eu pego Fazer fortuna é minha intenção 2023 2023 Eu já tirei dois anos 2024 Tá quase dois me anos Sei Vai ser falado o patrimônio do padrão Porque nem tudo se alegra com alegria Os menino tá com pacote Dentro da mala, montando forte Dentro da sala, vento se morde Porque os caras Tá todo dia com as putas loucas de bala Tá revoada tendo Se preferir remédio Só liga quem nós vai te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha aluriçada que entrou Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder E se elas pedir homenagem vai ter Pega essas grana pra fazer chover Olha os maloca do poder Tirando onda, nós tia sombra É os maloca do ICG Pega essas grana pra fazer chover Olha os Japãozinho no poder Tirando onda, nós tia sombra É os maloca do ICG E apósito Em nome da minha topa é ventos Tapajós, produção Balacão Tchimbaixão 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 É o PH, os amigas aqui da pé É o PH, é o PH E a pãozinha da cachoeira Tá voltando, vai gerar Os amigas aqui da pé E esse menino Alô, alô, eu R.J. M. Oruan A.I.C. É você da cachoeira, meu batalho É você do tocado, para então Uou, uou De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá tudo no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição É, só jogar do carro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Alô, R.J. Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Tá com o lado e não tiro de dedo Bota o lado e o lado e não tiro de dedo De risquinho na sobrancelha Todo costurado Tá tudo no pescoço Suporte do lado Elas ficam loucas Pra colar do nosso lado Vê que aqui tem condição Só jogar do carro É, só jogar do carro Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento Que soca sem sentimento Eu boto lá dedo, furo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, furo lá dedo Tá com o lá dedo e não tiro de dedo Boto lá dedo, furo lá dedo, furo lá dedo Era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando 24 horas todo dia Me ligando e ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita bebê como tu tá emocionada Eita bebê como tu tá emocionada Até queria de novo mas tu tá acelerada Eita bebê como tu tá emocionada Eita bebê como tu tá emocionada E você tem cachoeira E ela tá toda emocionada Se acaba, se acaba O bebê era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando 24 horas todo dia O bebê era só um lance do Jagamor Varas mensagens me chamando de amor Aí é loucura, tá viajando 24 horas todo dia Me ligando e ficou comigo uma vez E diz que tá apaixonada Eita bebê como tu tá emocionada Eita bebê como tu tá emocionada Até queria de novo mas tu tá acelerada Eita bebê como tu tá emocionada Eita bebê como tu tá emocionada Eita bebê como tu tá emocionada Fogo tá raiar, interesse lá Tem o mundo negro e ao redor, estrela, salvo, ser eição maior Pegando o mar, preencha o estado, toma a maré que entra o estado Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar, interesse lá Fogo, terra e ar, interesse lá Todo mundo negro e ao redor, estrela, salvo, ser eição maior Tempo infinito, cosmos e atritos Inevitável ciclos são maiores Tempo infinito, cosmos e atritos Inevitável ciclos são maiores Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela Madrugada é baratinho, eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce pipi é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguê Vá lá pra os amigos homerê Eu tô soltando, eu tô sobe pelas paredes De zero acento, não pegue o indireto E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha ou quer tomar da foto Todos os seus problemas, relaxa a japonesa Boa noite, Cinderela Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela Madrugada é baratinho, eu nem dou Sente de longe a intenção dessa maluca Doce pipi é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita a vida é curta Sobe na garupa do foguê Vá lá pra os amigos homerê Eu tô soltando, eu tô sobe pelas paredes De zero acento, não pegue o indireto E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar baulinha ou quer tomar da foto Todos os seus problemas, relaxa a japonesa Usa uma a barulinha ou quer tomar da foto Poda pavada do barulinha ou quer tomar da foto Ou seja que você pode OANDO VOCÊ Bota pavada do baredão A japonzes A japonzes E quem mandou tu dar pra xereca, pra xereca, pra xereca, pra xereca E tu sentasse porque quem sabe que sou seu amor Eu só queria te falar que a camisinha estourou Estourou e bom! Respirar com o pilates Se passaram 3 segundos agora volta 9x Que engravidou vai ter um menino Que engravidou vai ter um menino Mas tá tudo dá pra xereca pra xereca Eu te mandei Que engravidou vai ter um menino Que engravidou vai ter um menino Que vallahi mandou tu dar pra xereca por bandido E quem mandou te dar a sereia, a sereia E você faz porque quem sabe que só se amou Só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respirar com data 3 Se passaram 3 segundos agora volta 9,6 E quem engravidou, vai ter um menino E quem mandou te dar a sereia, a sereia E quem engravidou, vai ter um menino E quem mandou te dar a sereia, a sereia Negue em favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meio a pra dando trabalho E as cavalas requecem, e pelo lado De encontro um rebaixado E no teto solado, um ato no alto E tu fala que vem no abogado Pergo todo o relógio portado Da luna do lado, do canto é zelado Do dark de meio maladriado De tomo la coxa, as gana o São Paulo Vai em brasa no bairro lotado De tomo la coxa, as gana o São Paulo E chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado Chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e várias quebras Na caixa o E Negue em favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meio a pra dando trabalho E as cavalas sem cap, empenho rápido De golfão rebaixado E no teto solado, fumaça pro alto Fica o fala que vem no afogado Pergo todo o relógio portado Da luna do lado, do canto é zelado Do dark de meio maladriado De tomo la coxa, as gana o São Paulo Vai em brasa no bairro lotado De tomo la coxa, as gana o São Paulo E chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado E chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela E chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado E chama que tá tendo, tá legalizado Noz é noz e várias quebras Lá da Caxoê E a Donz é noz e da Caxoê O brabo dos paredão, irmão Ô não, top Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda Que vicia minha e o nó tá dancinho Ai que doidira, a música tá tá foda Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Lasta a palavra, vai bem, bebe E a bonzinha E a bonzinha E o heraldinho do café E o meu peço Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda Que vicia minha e o nó tá dancinho Ai que doidira, a música tá tá foda Não sai da minha cabeça Da minha cabeça Da minha cabeça Não sai da minha cabeça E o meu peço Eu não falo no passeio Eu ainda me ato a perversa Simbora Jeová Da Bairros Produção Cheba a chama do bassinho É bassinho É dos pra cá Dos pra lá Pra frente Pra trás O lado O outro Uh! Yeah! É o Japãozinho Bora hits musicais Simbora go do show Trechos musicais O chato do Japãozinho Cê tem muitos problemas Eu sei Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta A modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus O que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua foto ainda me assusta Cê tem muitos problemas eu e você Eu tenho medo do coração Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Bato na sua porta A modem nos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus O que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Só falta ainda me assusta JB Acessórios e polibê Melhor que da terra Alô, Moçoro Eu e a Bonzinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.